Todos nós temos estes aparelhos em nossa casa, ou pelo menos alguns deles, e todos eles têm normalmente esta pequenina luz vermelha, ou então de outra cor qualquer, e que nós chamamos habitualmente de stand-by. Ora, estas luzinhas estão permanentemente ligadas, 24 horas por dia. Eu fiz contabilização a quanto é que gasta individualmente cada um destes aparelhos, e cheguei à conclusão que 24 horas por dia estão a gastar 27 watts. Isto quer dizer que todos os meses, na minha fatura, gasto 4 euros só para ter os equipamentos prontos a serem ligados. Vamos ver como podemos acabar com parte, pelo menos, desta despesa fixa. Se bem se recordam, no ano passado, em 2015, a EDP ofereceu estas tomadas inteligentes a 90 mil consumidores. Eu encomendei a minha, recebia, já a configurei, está instalada. Neste momento está atrás do móvel, onde está a televisão e todos estes equipamentos. A única coisa visível que tenho em relação a esta tomada inteligente é aqui este sensor de infravermelhos. Depois de estar toda configurada, agora, neste momento, o que acontece é que, quando eu desligo a televisão com o comando, vamos ver o que acontece. Vamos imaginar que é hora de deitar. Vou desligar a televisão. Neste momento ficou como normalmente ficaria, com o stand-by ligado durante toda a noite. Mas, com a tomada inteligente, agora acontece outra coisa. Vamos esperar alguns segundos, ver o que acontece, por exemplo, aqui à box. Pronto, desligou-se. Também a consola de jogos vai desligar, dentro de alguns segundos, o stand-by. E o DVD também já não tem o stand-by ligado. Dentro de poucos segundos, também, a consola de jogos vai desligar-se. Neste momento já está. A televisão também já não tem o stand-by ligado. O que acontece é que, ao ligar a televisão, automaticamente todos os outros stand-bys ligam-se igualmente. A box ligou também, a consola de jogos também, o DVD também. E, portanto, ao longo da noite, poupámos o consumo deste stand-by. Isto representa cerca de 3 a 4 euros todos os meses na fatura da luz. Pois, mas alguns estarão a perguntar, e a box? Ao desligar a box, cada vez que nós ligamos a televisão, temos de estar imenso tempo à espera até que todos os canais estejam operacionais e que eu possa vê-los. Muito bem, pois isso, de facto, é verdade. Portanto, em relação a esta box, demora exatamente 1 minuto e 40 segundos até os canais ficarem totalmente disponíveis. Caso não queira que isto aconteça, eu já estou habituado a isto e confesso que pensava que me fizesse mais confusão, mas pode sempre pô-la numa outra tomada que não a tomada inteligente e, assim, evita esse problema. A poupança será apenas de metade do que se tivesse também a box ligada a esta tomada inteligente, mas é uma questão de opção e de conforto. O que fica a saber é que é possível acabar de uma forma simples e rápida com estas luzes pequeninas vermelhas de stand-by que são um consumo escondido e que nós raramente damos por ele em nossa casa, mas sentimos-lo e bem na fatura da eletricidade. Então, vamos lá.